Essa caminhonete era do senhorzinho Malta. Estou certo ou estou errado? Quando terminou a novela, a Ford me deu a caminhonete dele. E eu mantenho ela aqui, entre as árvores, que ela fica mais solene. Já rodou um milhão de quilômetros, sem mexer no motor. Não estou fazendo propaganda, mesmo porque MWM já faliu. Mas aqui, rodou um milhão de quilômetros. Só a Manaus eu fui duas vezes, seis mil quilômetros. Seu e Armando Borges, querido. Olha ela aí, ela está te olhando. Ela me diz, meu senhorzinho, estou certo ou estou errado?